E uma curiosidade, a pandemia de coronavírus muda jeito de morar e movimenta mercado de reformas. Destaque de Letícia Santini. Os empresários Márcia Júlio e Wilson Campos sempre quiseram fazer uma reforma em casa, mas foi durante a pandemia que a vontade saiu do papel. Como o local também se transformou no ambiente de trabalho, além do lazer e do descanso, o casal achou que esse era o momento certo para começar a quebradeira. Como a gente gosta de receber amigos e tudo mais, é óbvio, a gente criou aqui uma estrutura que todo mundo acaba ficando mais confortável. Você faz uma reforma e você quer mexer num canto, aí você fala, já estou com um pedreiro aqui, a sujeira já é minha, entendeu? Quer saber de uma coisa? Vamos trocar então isso aqui, vamos fazer isso aqui, aí você acaba ampliando. Nunca é a reforma que você planejou originalmente, entendeu? Para Márcia, ficar mais tempo em casa fez com que eles percebessem detalhes que antes passavam despercebidos. Que a gente teve a oportunidade de ficar mais tempo aqui, que eu acho que deve ter acontecido com a maioria das pessoas, você sente mais a casa, você sente algumas necessidades que você habitualmente não está naquele dia a dia da sua vida, que você a fala, não, isso daqui realmente vai melhorar muito a minha qualidade de vida, né? A Anamaco, entidade que representa os comerciantes de materiais de construção, apontou que o grupo de produtos que registrou maior procura foi o de revestimentos cerâmicos, com crescimento de 68% nas vendas. Depois, com 58% de aumento, vieram os materiais básicos, como brita e cimento, seguidos de itens hidráulicos, pintura e material elétrico. Para a arquiteta Adriana Noia, isso demonstra que o setor sairá fortalecido da crise. As pessoas começaram a prestar atenção em cantinhos da casa. Então, talvez aquele cantinho não fosse importante hoje, mas ele passou ontem, mas ele passou a ser importante hoje. Como arquiteto, a gente entra muito na casa das pessoas para ver as necessidades deles do dia a dia. E agora, essas necessidades, elas estão muito indoor, assim, estão muito dentro de casa, de cada cantinho. Uma pesquisa realizada pela EBIT Nielsen, Empresas de análise de dados mostra que o setor de cama, mesa, banho e decoração também cresceu 23,5% no primeiro semestre deste ano. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí